Estamos com o Gilberto Rosa, coordenador do Departamento Municipal de Trânsito, falando sobre o Maio Amarelo, sobre uma blitz que foi realizada na tarde da quinta-feira na Avenida Planalto, em Bento Gonçalves. Mês de conscientização para reduzir o número de acidentes com feridos e com mortos no Brasil. Uma campanha nacional, né Gilberto? Na verdade, é uma campanha que está acontecendo a nível internacional. Há uma intensificação para nós agora no Brasil, nesse mês de maio. A importância do mês de maio, o Maio Amarelo, ela cresce. Cresce porque no mês de abril nós tivemos também, como ação e como proposta de criação que vai se dar lá em setembro, na Semana Nacional do Trânsito, do Programa Nacional de Redução de Lesão e Mortes no Trânsito. Esse programa é ambicioso e visa uma redução ainda maior daqueles números que foram propostos pela ONU com a criação da década de redução de acidentes no trânsito. Educação no Trânsito é um dos carros-chefes de tua administração agora no Departamento Municipal de Trânsito. Também tem educação nas escolas? Terá palestrante neste mês de maio aqui em Beto Gonçalves? Sim. Nós já estivemos, na semana passada, com ações dentro de uma empresa, em Beto Gonçalves, na Semana Interna de Prevenção de Acidentes, onde nós conseguimos reunir lá 420 colaboradores que ouviram o que nós tínhamos para dizer, receberam material também instrutivo e receberam noções também de segurança no trânsito. Esta semana, na terça e na quarta-feira, realizamos um trabalho conjunto com o SESC Senad, com os pais dos alunos que frequentam o projeto que lá existe, bem como aqueles condutores infratores que precisam se reciclar como medida educativa. E nós estivemos lá ontem também, palestrando para esse grupo de pessoas também. Então foram duas oportunidades que nós tivemos em parceria com o SESC Senad. Na tarde de hoje, quinta-feira, nós estamos com esta Blitz educativa, após um trabalho realizado dentro de um centro de formação de condutores, que também é uma outra vertente do nosso trabalho. E prosseguiremos na semana que vem, com uma nova Blitz educativa como esta, e com a presença de Fábio Melo, inicial militar, que é o coordenador do Movimento Maio Amarelo no Rio Grande do Sul. Fábio Melo vai nos brindar também com palestra e com a sua presença junto dessa ação que nós estaremos realizando. Está aí, Gilberto Rosa, que é coordenador do Departamento Municipal de Trânsito, aqui em Bento Gonçalves, falando dessas ações alusivas ao Maio Amarelo, mês de conscientização contra acidentes, com feridos e mortes no Brasil e também a nível internacional. Estamos aqui com a Fernanda Solimã, que é diretora de ensino do CFC Bento Gonçalves. Essa importância do CFC Bento estar participando também dessa conscientização no trânsito aqui em Bento Gonçalves. Então, é importante participarmos, mostrar o nosso apoio ao Maio Amarelo, da conscientização das pessoas, da prevenção de acidentes, das suas atitudes no trânsito, que cada um fazendo a sua parte se fará diferença no futuro. E o CFC Bento tem uma grande preocupação de que os alunos tenham essa formação lá na autoescola e possam fazer a diferença quando saírem de lá. Atitudes que, na vida, a gente deve ter como pessoa, no trânsito deve ser levado para ele. Eu não devo fazer ao outro o que eu não gostaria que fizessem comigo. Humildade no trânsito, tudo isso ajuda a prevenir os acidentes. Então, nós estamos muito felizes de participar e que essa divulgação seja ampla, que esse Maio Amarelo realmente aconteça. Estou com o William Minuzi, que é diretor de ensino do CFC POSA aqui de Bento Gonçalves, também participando dessa Blitz alusiva ao Maio Amarelo para redução do número de acidentes, orientando os motoristas, mas a orientação nesses motoristas para esses condutores começa já na formação de condutores. O que o CFC POSA faz? Como que orienta os condutores que estão em formação agora? Boa tarde. A gente procura sempre orientar os alunos a terem os cuidados necessários com a direção defensiva, que eles utilizem o cinto de segurança e quando são pedestres que atravessem na faixa, na situação de pedestres e na situação também de condutores de veículos, que eles tenham responsabilidade também, porque o trânsito hoje em dia está cada vez mais complicado e a gente tem que sempre prezar pela segurança. Bom, um dos pontos também que é muito debatido é a utilização de celulares quando estão dirigindo o CFC. Qual é a orientação que os alunos, porque grande parte dos alunos são jovens, tecnologia, utilizam a tecnologia. Qual é a orientação que o CFC passa para esses condutores? Com certeza, é uma questão muito importante, né? Ter a consciência de que o uso do celular, ele distrai o motorista, isso é comprovado cientificamente nas pesquisas, né? Então, essa perda de atenção que ocorre pode ocasionar um acidente. Então, a orientação que é passada é que os alunos sempre, quando precisarem usar o celular, enquanto estiverem dirigindo, que eles estacionem em um local seguro para poder fazer o uso do celular sem estar na direção do veículo.